e como fazer um jejum e oração da forma certa e qual o propósito do jejum existe um propósito e o principal propósito do jejum é o fortalecimento do do cristão você jejuma para se fortalecer é uma forma do cristão é se reabastecer de renovar as suas forças para poder enfrentar as batalhas espiritual então esse já é um motivo muito forte para eu e você nós jejuarmos porque porque nós nos fortalecemos espiritualmente nós temos uma força e temos mais autoridade para combater as hostes espirituais da maldade para lutarmos contra o nosso adversário só que existe propósitos específicos é para você fazer um jejum por exemplo jejum para enfrentar a tentação se você for lá para mateus capítulo 4 você vai ver que Jesus ele foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e a bíblia diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites então esse foi um dos motivos pelo qual ele venceu o nosso adversário ali no deserto então você pode meu amado minha amada você é no seu jejum você colocar o seu propósito no coração de fazer um jejum para que Deus ele possa te fortalecer espiritualmente para que Deus possa te dar forças para você vencer as tentações se você está passando por uma tentação é seja lá qual for o tipo de tentação que você está passando saiba que você pode vencer essa tentação através da oração do jejum com propósito e o propósito do seu jejum é esse vencer a tentação então você pode iniciar o seu jejum com esse propósito para vencer a tentação que você está enfrentando e como é que se inicia o jejum todo o jejum tem que iniciar quando você vai fazer um jejum o primeiro passo é você ter um propósito específico nesse caso pode ser para vencer a tentação e eu vou mostrar que vários outros propósitos que existem não existe somente esses que eu vou mostrar aqui existe muito mais propósitos mas eu mostrando esses propósitos aqui já dá para você tirar ideias para você quando for a por uma causa específica você sabe como iniciar o seu jejum e como terminar o jejum o jejum ele tem o começo ele tem um meio e ele tem o fim o começo do jejum começa com um propósito nesse caso poderia ser para vencer a tentação e aí você inicia esse jejum com a oração você já tem um propósito agora você vai dobrar os seus joelhos e você vai falar com Deus que você está iniciando dando início esse período de jejum o jejum que eu recomendo é que você comece antes da meia-noite muitas pessoas deixam comentário no outro vídeo dizendo aí pode jejuar dormindo meu amado minha amada você está dando início ao processo de jejum tem que ser antes da meia-noite então você faz a sua oração com o seu propósito antes da meia-noite em quantas horas você deve jejuar é isso é algo pessoal e você pode jejuar até o meio-dia se você não aguentar você pode jejuar até as 10 horas da manhã você pode jejuar até as três horas da tarde até as as 16 horas até as as 18 horas isso vai de pessoa para pessoa se você está iniciando agora se você não é acostumado eu não recomendo você já iniciar com um período muito longo começa a jejuar até as 10 da manhã então você acorda cedo se você vai jejuar até as 10 da manhã você não pode acordar 9 horas 9 e meia esse jejum não vai valer você tem que acordar cedo e aí você vai você já fez a oração à noite agora você vai passar esse período não é preciso todo o período em oração meditação da palavra e louvores não mas dentro desse momento desse dessas horas que você vai jejuar é necessário você orar alguns momentos é necessário você meditar em texto bíblico não é não precisa ser exclusivamente um texto pode ser um capítulo inteiro pode ser vários textos mas tem que ser um momento que você vai reservar para meditar na palavra para agradecer a deus por essa oportunidade que ele está te dando pedindo ao senhor forças e você pode também é louvar ao senhor alguns hinos da arpa ou algum hino que você goste é um momento que você está reservando para deus é um momento entre você e deus bom então é assim que você vai iniciar o seu jejum com um propósito antes da meia-noite inicia com oração e ao amanhecer você vai fazer algumas orações você vai meditar em alguns textos bíblicos e você também vai entoar alguns louvores ao senhor quando der o período que você decidiu se for às 10 horas da manhã ou se for ao meio-dia ou se for às 15 da tarde às 16 às 17 quando você for finalizar o jejum você vai mais uma vez fazer uma oração se puder se ajoelhar você se ajoelha você agradece a deus e entrega o seu jejum e pronto você já fez um jejum que agrada ao senhor bom então esse é o modelo de jejum que você vai fazer agora vamos lá para propósitos específicos eu já mostrei é o primeiro propósito que é baseado em Mateus é Mateus capítulo 4 para vencer a tentação e outro propósito do jejum é para expulsar demônios vai ter momentos que se você não tiver em jejum e de oração você não vai conseguir expulsar alguns demônios porque às vezes não se trata de um único demônio mas sim de legiões bom então em Mateus capítulo 17 versículo 21 está escrito mas esta caça de demônios não se expulsa se não pela oração e pelo jejum então você pode colocar no seu coração propósito de jejuar para o senhor te dar autoridade revestimento ousadia para você expulsar demônios para se acontecer uma situação onde alguém seja acometida por um espírito maligno e se manifeste você esteja coberto de autoridade da parte do senhor com ousadia para você repreender e expulsar esse demônio mais um propósito específico de jejum é o jejum para arrependimento nós encontramos esse tipo de jejum no no livro de do profeta Jonas no capítulo 3 do versículo 5 em diante quando nós vemos o versículo 5 diz e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de saco o jejum desde o maior até ao menor e o propósito de jejum de arrependimento é quando você comete algum pecado quando você faz algo que desagrada a Deus então existe uma forma de você mostrar um verdadeiro arrependimento através do jejum veja o que aconteceu com os moradores de Nínive quando o profeta Jonas ele leva aquela mensagem que Deus iria destruir aquela cidade do rei do maior ao menor todos se arrependeram e jejuaram se vestiram de pano de saco então esse propósito do jejum deles foi para que Deus perdoasse os seus pecados foi um jejum de arrependimento então esse é mais um propósito específico de jejum mais um propósito específico de jejum é o jejum para livramento aonde você vai entrar em um período de jejum pedindo para que o senhor de livramento pode ser a um parente pode ser a um amigo pode ser um conhecido até mesmo a sua própria vida dos seus familiares nós vemos no livro de Esther no capítulo 4 no versículo 3 e no versículo 16 o seguinte e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação e muitos estavam deitados em saco e em cinza isso representa a humilhação daquele povo eles estavam se humilhando diante de Deus eles acreditavam no Deus de Israel então eles estavam se humilhando na cinza vestidos de pano de saco para que o senhor pudesse dar um livramento ao seu povo no versículo 16 diz vai essa é a palavra de Esther vai a junta todos os judeus que se acham em Susan e jejuai por mim e não comais nem bebais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim irei-te com o rei ainda que não seja segundo a lei e se parecer e se perecer pereci então quando a mãe ele fez aquele ele ele planejou matar todos os judeus da província de Sousa Esther ela já era rainha ela já era a esposa do rei então mais do que o seu tio vai até a presença de Esther vestido de pano de saco ele não podia entrar no palácio então alguém foi avisar a Esther que o tio dela estava lá fora vestido de pano de saco Esther manda os seus camareiros e lá para dar vestes a ele mas ele não aceita e ele manda uma mensagem para Esther relatando todo o plano de Amã para destruir com a sua nação com os judeus então a princípio Esther ela não quis dar muita importância porque ela acreditava que o fato dela ser rainha ela estava livre então mais do que eu ele mostra a realidade a Esther que se o livramento não viesse por intermédio dela o livramento viria de outra parte porque ele acreditava que Deus iria dar uma porta de escape mas Esther e a sua família poderia perecer bom então nós vemos que Esther quando ela ouve essas palavras ela teme então ela decide jejuar e pede para que mais do que eu e todo o povo judeu também levante um jejum que durante três dias ninguém como nada nem beba água e que orem para que o senhor possa dar esse livramento e todos nós sabemos a história Esther vai até a presença do rei e o rei estende o seu seto para ela dá permissão e através daquela petição dela do jantar que ela fez Deus ele mudou o quadro e a foca que era preparada para Mardoqueu e o decreto para matar todos os judeus o senhor fez cair por terra então em alguns momentos nós podemos fazer um propósito de jejum para livramento e quando nós fazemos esse propósito Deus é fiel para honrar com os nossos propósitos e com a nossa oração e existe outro propósito de jejum que é o jejum para a proteção e direcionamento da parte de Deus esse é o jejum de Esdras no capítulo 8 no versículo 1 do livro de Esdras está escrito então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus para lhe pedirmos caminho seguro para nós para nossos filhos e para todos os nossos bens bom então veja que esse tipo de jejum que Esdras ele ele colocou no seu coração tanto era para livramento para proteção e também para direcionamento proteção não somente para ele mas também para sua família para os seus filhos para toda a sua nação então nós devemos jejuar meus amados tanto por nós quanto pela nossa família quanto pelos nossos irmãos também pela nossa nação para que o senhor possa trazer livramento para que o senhor possa dar proteção e também direcionamento para tomarmos as decisões certas de acordo com a vontade de Deus para que nós não venhamos perecermos lá na frente se tomarmos decisões erradas e ainda existe o propósito do jejum para cura divina porém eu quero deixar claro que nem sempre as nossas orações mesmo debaixo de jejum serão atendidas vejamos o caso do rei Davi em segundo segundo Samuel capítulo 12 versículo 16 está escrito e buscou Davi a Deus pela a criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra se você continuar lendo esse texto você vai perceber que o rei Davi ele jejuou durante sete dias no pó e na cinza para que Deus pudesse dar livramento ao filho que ele tinha gerado com baticeba mas a Bíblia diz que o próprio Deus feriu a criança e mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus e mesmo Davi tendo aplicado um propósito no seu coração de jejuar para que Deus tivesse misericórdia e operasse o milagre na vida do seu filho a Bíblia vai dizer que Deus não salvou aquela criança a Bíblia vai dizer que aquela criança o menino morreu então quando os homens de Davi os servos do rei estavam cochichando o rei Davi percebeu que a criança tinha falecido então ele se levantou da cinza ele comeu e ele bebeu e aqueles homens não entenderam porque quando a criança estava viva ele não comia ele não bebia mas depois da criança morta o rei levanta e come e bebe e o rei explicou que enquanto a criança estava viva existia uma esperança de que o senhor pudesse fazer o milagre mas depois que a criança morreu o rei perdeu completamente a esperança então existe momentos que mesmo debaixo de jejum debaixo de oração Deus ele não vai realizar um milagre em nossas vidas mas por que será que Deus não curou aquela criança se Davi estava orando se Davi estava jejuando porque existe juízos da parte de Deus e se for um juízo da parte de Deus que está sobre a minha vida ou sobre a sua vida ou sobre a vida de um parente ou de outra pessoa você pode orar você pode jejuar mas Deus ele não vai tirar a sua mão então muitas vezes quando nós vamos orar por alguém ou por alguma causa nós temos que ter esse discernimento pedir a Deus sabedoria porque às vezes é as mãos do próprio Deus que está sobre aquela pessoa é o próprio Deus que está provando aquela pessoa é o próprio Deus que está ferindo aquela pessoa e nós quando não temos sabedoria e discernimento acabamos comprando uma briga com Deus então neste caso de Davi era um juízo da parte de Deus e a oração e o jejum não adiantou mas isso não significa que nós não devemos de joar para que o senhor possa operar o milagre mas temos que ter essa sabedoria para pedir para o senhor que em primeiro lugar seja feita a sua vontade e por último existe também o propósito de jejum que é para ajudar a abstinência de relações sexuais é quando você decide tirar um período de jejum e você fala com seu cônjuge que durante esse período você vai jejuar e não vai poder ter relações sexuais com ele de acordo com o que está escrito na carta de paula primeira corintios capítulo 7 versículo 5 está escrito então no período que você vai jejuar você não pode ter relações sexuais com a sua esposa ou a esposa com o seu esposo mas é necessário que haja um acordo entre ambos você não pode jejuar durante sete dias 14 dias sem o consentimento do seu esposo ou vice-versa porque de acordo com a orientação do apóstolo Paulo o nosso adversário ele pode encontrar brechas para poder tentar o cônjuge e o cônjuge pode acabar caindo então sempre que você for tirar um período longo de jejum fale com seu esposo fale com a sua esposa para ver se ele ou ela consente e assim ambos podem fazer esse período de jejum eu não vou dar muita ênfase a esse tópico porque aqui já tem um vídeo falando tudo sobre isso então você pode ver lá em detalhes na nossa playlist em o vídeo onde eu falo se é permitido fazer sexo durante o jejum e eu dou vários conselhos para que você possa edificar a sua casa e a sua família e fazer o seu jejum sem prejudicar o seu casamento então meu amado minha amada esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado que esse vídeo possa ter trazido um esclarecimento para você sobre como fazer um jejum e oração com propósito de acordo com a vontade de Deus eu dei vários modelos vários exemplos e agora você já sabe como fazer um jejum com propósito que agrada a Deus espero que você tenha gostado se gostou desse vídeo compartilhe ele nas suas redes sociais grupos de WhatsApp se você é novo aqui no nosso canal se inscreva no nosso canal deixe o seu joinha e também um comentário por baixo dizendo o que você achou desse vídeo e se ainda ficou alguma dúvida você também pode deixar por baixo esse vídeo nos comentários e eu estarei esclarecendo todas as suas dúvidas e aí